O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender, não reincindir. Tá ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem emprego, né? Pior era da maneira que tava com o contrato sem receber. Tá virando rato de praia. É. Também de férias já há 45 dias, o tempo todo aqui na praia. Aqui no Radar Peleja, eu já te contei algumas histórias sobre como os bad boys dominaram o futebol carioca nos anos 90. Romário, Edmundo, Renato. Não faltavam caras que sabiam fazer a história no campo e ao mesmo tempo ocupar a imprensa fora do campo. Mas em 2022, o Flamengo contratou um cara que tem um currículo pra reviver esse tempo maluco do futebol. E olha que nem brasileiro ele é. O Radar Peleja de hoje te conta algumas das loucuras do Arturo Vidal. Mas antes de eu te explicar o porquê disso, eu tenho um recado pra você direto da Umbro, a parceira aqui do Peleja. Se você clicar no link que tá na descrição desse vídeo, você vai pro site da Umbro, aonde estão rolando lançamentos e ofertas de duas linhas. A de Teamwear e a de Lifestyle. Ou seja, lá tem peça pra você que tá procurando roupa pra praticar algum esporte ou atividade física. Além de uma coleção novinha com camisetas, moletons e mais um monte de coisa pra usar em qualquer lugar. Então clica no link da descrição e corre pro site da Umbro. Agora vamos voltar pra história. Em 2021, a torcida rubro-negra ficou animada com a ideia do Vidal e viu jogar no clube depois de um post aleatório, comemorando um gol do Flamengo na Copa do Brasil. E é de se animar mesmo pra quem torce pro Flamengo. O chileno ganhou muito troféu em todo o país por onde passou. Mas dentro de campo, ele tem uma história de cinema. Fora do campo, não fica por menos. Um dos arcos que se destacam na história dele é a sua relação com o pai. De acordo com a imprensa chilena, Erasmo Vidal sempre teve problema com o consumo de álcool e droga. E quando o Arturo era criança, um dia o pai chegou bêbado em casa e colocou fogo no chão onde a esposa dormia com os filhos. Depois disso, a mãe dele se afastou do pai e criou ele e os irmãos sozinha, virando o maior exemplo pro Arturo. Do outro lado, o pai não parou de sair na mídia e chegou a ser preso por porte de drogas no momento em que o filho se apresentava pra jogar no Bayern de Munique. Mas depois de adulto, o próprio Vidal também teve os seus problemas com o álcool e não foram poucos. Em 2011, ele foi afastado da seleção chilena por 10 partidas por ter chegado embriagado num treino junto com o Valdívia. E isso porque eles estavam voltando de um batizado do próprio filho do ídolo do Palmeiras. Já em 2015, a coisa ficou mais séria. O Vidal aproveitou a folga durante a Copa América disputada no Chile e foi com a esposa tentar a sorte num cassino. Mas na volta, ele acabou batendo a Ferrari num outro carro e foi preso depois de um bafômetro indicar o nível alto de álcool. Um áudio do momento ainda revelou que o meio campo tentou apelar pro espírito nacionalista do policial. E aí, vai me algemar? Então me algema, mas vai prejudicar todo o Chile. Diferente da primeira vez, naquela ocasião ele não foi punido e conseguiu ajudar o Chile a ser campeão da Copa América. O que não quer dizer que ele tenha parado com a farra. Em 2021, foi flagrado bêbado de novo, dessa vez fazendo acrobacia em cima de outra Ferrari. E as polêmicas não são só dele com a bebida. Alguns dos melhores anos do Vidal foram na Juventus, o clube pelo qual ele ganhou quatro campeonatos italianos. A relação do Vidal com a Juventus foi tão intensa, que ele chegou a tatuar algumas dessas conquistas no braço. O problema é que anos depois, ele foi parar na Inter de Milão. E essas tatuagens foram objeto de protesto, tanto pelos torcedores da Inter como pelos da Juve, que consideraram a ida pro rival uma traição. A coisa com o Vidal é tão maluca, que mesmo sem fazer nada, ele acaba virando manchete. Como aconteceu no fim de 2021, quando um grupo de ladrões invadiu a sua casa na Itália e roubou joias, ouro e um carro de mais de 2 milhões de reais. Mas apesar de todas as polêmicas e bizarrices envolvendo ele, a verdade é que o cara é um ídolo absoluto. Foi campeão de oito campeonatos consecutivos, jogando em três países diferentes, e ganhou título em todos os quatro países onde ele jogou, além, é claro, da seleção chilena. Como falou um ex-companheiro do Bayern, Vidal não poupa nada, nem no campo, nem na vida, ele se entrega por inteiro. E na mesma linha foi o seu ex-técnico, Pepe Guardiola. Se tiver que ir pra guerra, eu quero o Vidal do meu lado. Agora você, aí do futuro, que eu sempre aciono, torcedor do Flamengo ou de outro clube, me responde essa. O Vidal foi bem-sucedido no Flamengo ou virou só mais um personagem folclórico do futebol carioca? E o Radar de hoje termina com um ricadinho importante pra você que gosta do programa. Ele ganhou um canal próprio no novo canal Radar Peleja vão ser lançados episódios inéditos e cada vez mais histórias nesse formato em que eu te conto tudo em menos de cinco minutos. Então, se você gosta do Peleja e do Radar, se inscreva no novo canal Radar Peleja e apoie o nosso projeto. É muito importante. Mas calma que o programa também vai continuar aqui no Peleja original, às quartas e sábados. Mas lá no outro canal, no Radar Peleja, vão ter novos episódios exclusivos. Pra ficar mais fácil, o link pra esse canal extra tá na descrição desse vídeo e eu te encontro lá, inscrito e assistindo os episódios. Comente, se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo Radar Peleja.